Olá pessoal, bem-vindos ao ArenaSeries e hoje a gente vem falar aqui sobre Game of Thrones. É, surgiu mais uma teoria aí na internet que já tá se popularizando. E é uma teoria interessante que fala sobre John sendo o rei da noite. É, depois da vinheta. Um recadinho aí pra você que curte Game of Thrones, apesar de eu não estar vestindo Game of Thrones hoje, mas essa camiseta é lá da nossa loja, né? ArenaNerdStore.com.br Então pra você que curte Game of Thrones, a gente tem diversas estampas. Estampas exclusivas, lindas mesmo. Bem caprichados aí de Game of Thrones. Pra você ir lá na nossa loja e comprar as camisetas ou moletons, é só clicar no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo, beleza? Sem contar que você também vai estar ajudando o canal aí também, né? Comprando essas camisetas. Falta mais ou menos aí menos de um ano pra chegar a oitava temporada de Game of Thrones. E está aberta a temporada de teorias, né? O pessoal já tá começando a criar essas teorias pro final aí. Lógico, a gente não tá se aguentando mais, quer saber o que acontece. Última temporada, seis capítulos aí. Então a gente começa a especular de verdade mesmo, com gravações, com outros detalhes aí, o que que vai acontecer. E alguns pensamentos e alguns fãs aí mais hardcore que estão dentro da coisa, eles tiveram a seguinte teoria. Quer dizer, melhor dizendo, vamos contextualizar. Existem vários seres mágicos em Game of Thrones, não é só o Rei da Noite, né? Tem dragões, tem pessoas que voltam a vida com o poder de Deus, várias coisas, né? Então o que acontece? Só que nenhum deles é imortal, a não ser o Rei da Noite, que aparentemente tem milhões de anos, tá ligado? É, porque até quem vive bastante tipo o dragão, vive ali os seus 200 anos. Morre. Não, ele morre, então é que ele morre de delícia. O Rei da Noite já... Quanto tempo que ele já não foi criado, como mostrou na série, né? Então começaram a questionar, como matar alguém que é imortal? Não é só vencer, não é só, sabe, matar o cara ali. E dessa teoria, eles tiraram a ideia de que, né, pra matar o Rei da Noite, só tirando aquela obsidiana que tá no corpo dele, que foi apresentada pra gente ali na série. É, porque já que ela deu o poder, pra tirar tinha que ser ele. Porque assim, a gente tem os Whites, que são zumbis. Sim. Que eles são tipo... Zumbis e seres que foram reanimados, como por exemplo, o Dragão de Gelo. Isso. Ele foi reanimado ali. É, e a gente daí tem os White Walkers, que eles não são mortos, são os bebezinhos lá que são criados. Bebezinhos que são vivos. São vivos, tem a diferença. E tem... O Rei da Noite, que ele não é um White Walker. Ele é diferenciado, ele é um humano que foi transformado, né? Tá com a maldição ali ainda, né? Então, pra acabar com essa maldição, tem que tirar do coração. E isso também eu sempre imaginei, eu sempre imaginei que essa questão do Azor Ahai, sabe, seria... Ele não ia matar o cara, simplesmente um pá, deu uma espada correta e acabou. Eu sempre imaginei isso. E o ator apareceu. O ator apareceu. É, é verdade. Pra mim, ele vai aparecer em um momento. Inclusive, eles mudaram, né? Porque tinha um ator que fazia primeiro, o Rei da Noite. Aquele primeiro, o Camacabeluga. Era um ator meio genérico, assim. Aí, pra cena da criação dele, eles já pegaram o ator que é o que interpreta ele. Que interpreta ele, o maquiado lá. Então, ele vai voltar. Ele vai voltar a ser um humano normal ali, entendeu? Faz sentido por gravações, né? Por roteiro de uma série. Faz sentido esse personagem aparecer mais uma vez. E contar, o vilão contar o grande motivo dele. Porque... Por que ele tá invadindo esse... Agora? Primeiro, agora, porque ele está invadindo, né? Tá fazendo a grande noite. Então, sempre pra mim fez sentido isso daí, sabe? Ele vai ser morto no momento que alguém tirar essa obsidiana dele. Até naqueles roteiros que tinham vazado e tal, falavam que era isso mesmo, né? Sim, era uma coisa muito próxima. Que daí Daenerys talvez morresse. A questão sempre foi essa daí. Nós sabemos que um final comum, dificilmente irá acontecer em Game of Thrones. Os dois finais mais comuns, que eu acredito, é... Um, eles vencendo o Rei da Noite. Vendo felizes, definindo quem vai ser o Rei. Casalzinho, né? Casalzinho. Outro final, pra mim, batido é... Um deles sacrifica e morre. É. Que é batido, cara. Cara, desculpa, eu não acredito que esses dois vão estar vivos. Não, não acredito. Não é Game of Thrones que isso acontecer. É, e até o próprio negócio do Azor Ahai, que eles falam que tem que sacrificar a amada e tal. Ah, isso é uma coisa cozinhando que a pessoa quer. A gente quer. É, e Game of Thrones não entrega o que fala. É isso, não vai ser tão simples assim. Então, você junta essa história do Azor Ahai, que é o cara que vai, sabe? Vai livrar o mundo da... Da grande ameaça. Da grande ameaça. Mas foi criada a teoria que quem ia tirar essa obsidiana do Rei da Noite seria o Jon. Ele ia tirar essa obsidiana dele. A partir do momento que ele tirasse essa obsidiana, o homem lá dentro ficaria mortal. Talvez ele morresse ou talvez simplesmente perdesse o poder. Portanto, ele seria destruído. Mas, os White Walkers, eles não morreriam, usando aquele método lá, aquela ideia de... É, tipo, você mata o White Walker, os Whites que ele trouxe morrem, né? Exato, só que você matando o Rei da Noite, como os White Walkers, que são os outros caras lá de azul, eles são seres... Eles são vivos. São vivos, eles não morreram e voltaram. Eles não... eles simplesmente perderiam o comandante. Então, eles continuariam agindo em Westeros, só que pela vontade deles, sabe? Então, agindo um monte de... Criando seres imortais. Perdido por aí. E atacando. E na hora que começasse a destruir tudo, sem controle, sem exército, sem nada... E o Jon visse que, cara, eu venci o líder deles. Só que, na verdade, o que eu fiz foi simplesmente criar o caos. A guerra em si não está acabando e a gente está perdendo. Ele vai ver que a chance dele é ele se transformar o Rei da Noite. Ele comandar esse exército. De que maneira? Colocando a obsidiana no próprio coração. O que... Ou ainda, eu até falaria no negócio do Azor Ahai, que o Azor Ahai tem que colocar uma espada no coração do amado. Exato, exato. Quem que poderia fazer isso também? Daenerys poderia fazer isso. Então, não seria uma espada de fogo, seria da obsidiana... Uma espada de gelo? Mas obsidiana? O que é obsidiana? É verdade. É um fogo derretido no dragão. É verdade, é verdade. E ainda com o coração de gelo ali, ainda. Sei, sabe? Ficaria bonito, ficaria bonito, ficaria bonito, ficaria bonito. Por isso que eu gostei dessa teoria. Quando eu li ela, tipo assim, ela tem bastante coisas que... Não tem coisa tão fantástica. A Game of Thrones, né? Eu não acho tão fantástica, assim. Só que ela caberia de uma maneira interessante. Tipo assim, você teria o Azor Ahai. Você teria o sacrifício que a gente sabe que é batido. Você teria o fio de um deles morre. Só que, no final, Jon se tornaria o Rei da Noite. Ou ele morreria mesmo, entregaria. Ou ele iria embora. Você já imaginou? Eles separados. Gelo e fogo. Vivendo de um lado, sabe? Do continente. E ele voltando pra floresta. E tipo... É, por ele ser um cara bom. Ele não teria mais esse problema em Westeros, né? Ele ia viver no canto dele lá e tal. Isolado. Cara, o Jon... Que, de repente, daqui a 8 mil anos, poderia criar um grande problema de volta, né? É. Você ainda abriria pra outras histórias. Só que você teria um final foda. Um final massa. Onde, sei lá, a Daenerys continuaria ali, né? Sabendo que ela teve que... Por causa dela, que ela teve que matar o amado dela. Que se tornou o Darth Vader. Que se tornou o Rei da Noite. E ele volta. Sabe? Ele recua toda. E ele seria o Azor Ahai, cara. E isso faria sentido na jornada dos personagens. Porque a Daenerys, desde o começo, ela tá com a proposta de conquistar. Esse é o objetivo dela. Não ser a heroína. Sim, sim. Ela conquistar. O Jon, não. O Jon é o cara que tá ali pra salvar o dia, sabe? Ele sempre teve pra se sacrificar. Ele sempre foi um cara que nunca achou o lugar dele. Sabe? E, cara... Pra mim, assim... Ele acharia o lugar dele pra sempre. Nossa! E acabaria, na minha opinião, assim, ó... Crônicas de gelo... Puh! O Rei do Norte. E fogo, cara. Daenerys. Tá de um presente, os dois, ali, ainda, né? Nossa, ia ficar bonito. Pra mim, ia fechar igual, sabe, cara... É... Deus Salve o Rei, cara. Que ela tava com a relação clássica, assim, ó. Fechar igual o Deus Salve. Igualzinho, cara. Igualzinho, aquele final bonito. Que a gente não fez vídeo, não sei por quê. Não sei por quê. Esse canal está me decepcionando. Não, mas você entende. Tipo assim, cara, ia ficar muito massa. Você ia ter todos os elementos que a gente comenta, que a gente sabe, como, por exemplo, o que seria o Rei da Noite, qual o propósito dele. Ainda manteria coisas obscuras, ainda, né? E surpreenderia. Surpreenderia muito. E seria clichê mesmo assim. Porque os dois... Puts, cara. Sério. Pra mim, seria um final realmente funcional. Não seria um final bonito, sabe, aquele que sabe, pô, que terminaram bem. Terminou grávida. Obrigaram. Obrigaram. Eu também achei muito nada a ver, sabe. Tipo, ah, eles brigaram e lutaram pelo trono. Ah, você acha que o John tá afim desse negócio? Não, é. Não tá nem aí. Por mais que o povo pedisse e ela falasse o que quer, ele fala, não. Vai você. Vai, vai. Se eu quero um que cuide bem aí também. Meu lugar não é aqui. Meu lugar é lá no gelo, lá, né? E o legal é que o John poderia prometer defender a muralha. Só que do lado de... De lá. No frio mesmo, tá ligado? Ele evitaria, né, que os caras passassem... E outros seres, sei lá, que você não conhece. Eu, particularmente, eu acho que é difícil de acontecer essa teoria. Porque, assim, a gente já chegou a falar em outros vídeos aqui, que muitas mecânicas que são apresentadas pra resolver algo, elas são apresentadas antes. Pra isso acontecer, eles têm que mostrar coisas novas na última temporada, o que não é característica do Game of Thrones. É. A não ser que, justamente por ser um final que pode surpreender, eles trazerem essa parada ali. Porque, até então, onde a gente sabe, apesar de o Rei da Noite não ser um White Walker comum, a gente sabe que se matou o White Walker, o resto morre. Então, de repente, matando o Rei da Noite, tudo aquilo que ele criou morre também. De repente, é que os próprios White Walkers voltem a ser humanos. Voltem a ser humanos, por exemplo. É. Então, eu acho que seria um pouco mais provável isso. Não acredito também. É isso que a gente aprendeu em Game of Thrones. Como você falou, talvez a última temporada tenha regras novas pra poder acabar mesmo com o negócio, entendeu? E pra surpreender o próprio Jon, que acredita, não, se eu matar o cara, acabou. Ele vai lá, mata e fala, putz, não era assim. Não, não acabou. Agora tem que ser comigo. Venha. Essa foi a teoria que a gente encontrou na internet. Eu achei, Bela, bem interessante. Acontecendo ou não acontecendo. Só que, se você tem alguma teoria massa, manda pra gente aí que a gente comenta. É, a gente vai estar... Tem um ano aí, quase, ainda, pra poder comentar teorias. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque a gente vai falar bastante de Game of Thrones ainda. Clica no sininho também pra ativar as notificações. Beleza? Então, até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.